Tem 22, processo 48.500, 32.16.2011.8.3. Recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista em face do auto de infração número 90 de 2012, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de falhas nas subestações Jupiá e Ilha Solteira. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Auto de infração 90 de 2012, por ele foi aplicada a multa em virtude do descumprimento dos padrões de disponibilidade das unidades terminais remotas e dos contos centradores de dados das subestações Jupiá e Ilha Solteira e falta de certificação dos técnicos responsáveis pela operação da subestação Jupiá. SETEP interpôs recurso em que o que ensejou o cancelamento da não conformidade 2 e a redução da multa de R$ 384.000,00 aproximadamente, para R$ 127.000,00, aproximadamente, ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A alegação de ausência de motivação do auto de infração não se verifica. Consta do documento do auto e também do relatório de fiscalização que o embasa a descrição do detalhe da conduta e as justificativas apresentadas, o rebatimento das justificativas que foram apresentadas. Sobre a não conformidade 2, deve-se destacar que a SFA, em juízo de reconsideração, reconheceu que, de acordo com os procedimentos de rede, a SETEP ainda tem até dezembro de 2012 para observar os padrões de disponibilidade em questão. Por isso, houve o cancelamento dessa não conformidade. Quanto à não conformidade 4, a SETEP afirmou que, por terem passado por inúmeros treinamentos, os técnicos da subestação de JUPIA estavam certificados de fato, quadro que não atende à exigência constante do item 4.2, a linha E do submódulo 2.1 dos procedimentos de rede, de que seus operadores estejam habilitados para suas atividades, por meio do processo de certificação de competência técnica e de saúde física e mental. Na dosimetria, a fixação da gravidade em 15% não é desproporcional, pois os técnicos entrevistados demonstraram segurança para executar as manobras apenas sob orientação do COTE da SETEP, quando deveriam estar habilitados para fazer essas manobras também sem essa orientação. Por fim, não deve ser atendido o pedido de desconsideração de 4 sanções administrativas questionadas judicialmente, uma vez que nós consideramos se elas estão ou não transitadas em julgado na esfera administrativa. O questionamento judicial não importa para efeito de consideração na dosimetria. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por conhecer do recurso interposto pela SETEP contra o alto de infração 90 de 2012 e dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a decisão tomada em reconsideração de reduzir o valor da multa para R$ 127.393,74. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer o recurso interposto pela SETEP contra o alto de infração 90 de 2012 aguardado pela SFE e dar-lhe provimento parcial, mantendo-se a decisão tomada em juízo de reconsideração de redução da multa de R$ 384.304 para R$ 127.393,74.